Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Olhando aqui, ver se tá tudo certo, o microfone também. Pessoal, olha só, ferramenta que você integra com o chat GPT e aí deixa ele atender teus clientes tudo de forma automática, tá? Isso é sensacional, você coloca uma inteligência pra ele e aí ele vai entender tudo que a tua empresa trabalha, tudo que o teu produto oferece, ou seja, tudo que a pessoa perguntar, a inteligência artificial vai responder tudo no automático pra você. Olha que legal, você tá lá descansando em casa enquanto a inteligência artificial tá respondendo e atendendo o teu cliente, tá? Finalizando venda, fazendo atendimento, tudo. Então, olha só, vou mostrar aqui na prática qual que é a ferramenta e como que você faz pra integrar, é bem simples, como você usa essa automação aí agora nessa ferramenta. Vamos lá pra tela. Muito bem, pessoal, muito bem, se trata dessa ferramenta aqui, tá? A gente denomina ela como Zap Marketing, tá? Então, essa é a ferramenta aqui, é muito boa, porque ela tem várias funções, mas eu vou deixar no card pra vocês conhecer um pouco mais as funções que ela tem aqui e podem proporcionar pra você. O intuito de hoje, pessoal, é só usar o bot GPT pra usar a inteligência artificial pra responder ao teu cliente, tudo de forma automática. Eu já tenho aqui, tá? Uma chave Open Eye aqui que você pega aqui, ó. Mas tem o link ali, então nem vou deixar pra vocês visualizar aí, né, esse link. Mas é simplesmente você vai lá e pega um código, né, e pra quem adquire a ferramenta tem vídeo mostrando passo a passo como que você pega esse código, como que você vem e coloca ele aqui, tá? E tudo mais. Então, olha só, eu vou colocar aqui um código, tá? Tá aqui um código. A gente deixa português. Respostas curtas, podem ser rápidas mesmo, né? E aqui, pessoal, olha só, aqui, ó, é um prompt de comando que você vai colocar. O que é o prompt de comando? São perguntas que os clientes fazem pra tua empresa, ou teu negócio, ou teu produto, ou teu serviço. E aqui, as respostas. Isso você pode montar no Word, no Excel, tudo mais. Então, você pode adicionar um prompt aqui. Você também pode adicionar aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, mensagem do usuário e resposta, né? Sempre é uma pergunta que o usuário faz e a resposta que a ferramenta deve dar, tá? Então, vai deixar tudo bruntinho aqui. Olha só. Eu vou fazer um teste aqui. Eu vou colocar. Muito bem, então, pessoal. Olha só, conectamos a ferramenta aqui, tá? Pra nós fazer um teste, tá? E não se assuste aqui que a gente... Eu simplesmente só mudei a cor, tá? Aqui a ferramenta, você pode personalizar ela, colocando a cor que você quiser. E eu acabei mudando do verde aqui, eu acabei colocando ela toda em black aqui, tá? E aqui, então, foi conectado, tá? Então, vocês podem ver que tá conectado o WhatsApp. E aí, o que acontece? Tá aqui funcionando certinho, tá? Eu vou tentar aqui baixar esse aqui, ó. Pra tentar mostrar pra vocês funcionando tudo na prática aqui. Ver se eu consigo ampliar aqui. Olha só. Vamos lá. Vamos ver a conversa aqui. Eu vou tentar chamar aqui pra vocês verem ele funcionando, tá? Ok? Vou chamar com o meu celular, vou chamar no suporte. No suporte aqui, ó. Mandei um olá, boa tarde. Olha aqui, o chat de APT já está respondendo lá, como posso te ajudar hoje. Podem ver que aqui tá a... Aqui, ó. A conversa, ó. Tem aqui outubro, né? Horário. Dia, o dia, o horário. Mês. Aqui é outubro, né? Agora, marcando isso também. Antes não marcava. E olha só aqui, ó. Já veio aqui, ó. Eu vou fazer uma pergunta agora aqui. Simplesmente, ó. Como funciona o Zap Marketing. E vamos ver o que ele vai me dizer. Olha aqui. Pode ver que aqui, ó. Já tá aqui a resposta, ó. Pergunta e a resposta ele mandou aqui, ó. Então, funciona 100%. Pessoal, vocês podem ter essa ferramenta e começar a automatizar o teu atendimento. Tudo, deixando tudo no automático. Pra que o robô responda. E você pode estar deixando aqui para tudo o atendimento, tudo automático. Tá? Então, assim, é uma conversação. Parece tudo humanizado, tá? Que é o mais legal. O cliente tá conversando aqui com uma inteligência artificial, mas que vai respondendo tudo de forma legal. Olha agora. Você vai mandar aqui, então. Ok. Obrigado e boa tarde. Pronto. Mandei aqui para finalizar, ó. De nada. Tenha uma ótima tarde. Ele também responde cordialmente. Claro que todas as questões você pode estar configurando para que ele seja, ele tenha uma resposta mais longa e mais curta. Eu deixei mais curta, tá? Então, aqui, ó. Olha só. Já vai marcando também o nome das pessoas que vão conversando, tá? Então, olha só. Tudo tem, tem todo um histórico que vai mostrando para ti aqui de conversações. E ele vai atendendo do início ao final o seu cliente, tá? Essa é uma ferramenta sensacional. Link vai estar na descrição do vídeo para você que quer automatizar o seu atendimento da tua empresa e aumentar as suas vendas, deixando tudo no automático. Deixando a ferramenta responder os seus clientes no automático. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho